Olá, boa tarde a todos. Esse projeto Renova Centro contempla mudanças em várias regiões aqui da cidade. Uma delas é o Pátio dos Trilhos, onde nós estamos. Sobre todo esse projeto, eu converso com o secretário de governo e planejamento aqui do município, Celso Florencio. Secretário, começando então pelo Pátio dos Trilhos, o que vai ser feito aqui na região? Boa tarde. Muito boa tarde. A gente vai fazer um projeto de revitalização, desde o Rio Paraíba, no Jardim de Liberdade, até o Parque Brasil, passando por ruas importantes, como Alfredo Schurig, 15 de novembro. O projeto, ele contempla a parte de acessibilidade, então, reforma de calçada, para transformar as calçadas acessíveis a todos. Também a parte de ciclovia, para que as pessoas possam se deslocar dentro do centro da cidade, com muita segurança, nas suas bicicletas, porque é um meio de transporte muito utilizado na cidade. E a parte de revitalização urbana. E na parte de revitalização urbana, a gente tem alguns marcos, como Pátio dos Trilhos e a Praça Conde de Frontim, que são o coração da cidade, a identidade da cidade. Então, a gente vai dar uma cara nova para a Praça Conde de Frontim, para o Pátio dos Trilhos, até para que tenha mais eventos, para que a população possa utilizar melhor esse espaço, para que esse espaço seja mais agradável e mais utilizado para a população. Tudo isso também contribui para o comércio aqui da nossa região. Exato. A ideia é que a gente melhore para quem vive no centro, melhore para o comércio, para que o comércio da zona central seja mais atrativo, para que as pessoas venham gastar no centro da cidade, venham consumir no centro da cidade. E também para que todos os jacarienses que tenham o centro da cidade como uma referência para lazer, para turismo, para gastronomia, para a gente poder ter uma revitalização do centro e trazendo mais gente para morar, para viver e para consumir no centro de Jacareí. E todo esse projeto vai ser apresentado numa reunião, né? Que os munícipes podem participar. Como que vai acontecer? Isso. Nessa quinta-feira, às 18h30, aqui na Salmário Lago, a gente vai explicar esse projeto, a gente vai explicar para os comerciantes, a gente vai colher sugestões da população para que possam ser incorporados. Então, toda sugestão, tudo que vier de construtivo vai ser incorporado ao projeto para que a gente possa entregar o melhor projeto possível para o jacariense. E agora, tem um prazo, secretário, tanto de início das obras como de previsão aí para a conclusão de todo esse trabalho? A gente espera já em março. A gente vai coletar essas sugestões, readequar o projeto. Esperamos em março já começar as obras, de fato, sobretudo aqui pelo Pátio dos Trilhos, para que no Natal o Pátio dos Trilhos e a Praça Ponte Frontim já estejam entregues para a cidade. E o projeto tem aí um cronograma de 18 meses ao todo, com as ciclovias, as calçadas, então todo o projeto. Essa é a primeira fase. A gente ainda tem uma segunda fase do Renova Centro, que vai interferir em outras regiões centrais, mas esse é o passo inicial para a gente poder ter um centro mais bonito, mais agradável e mais útil para o jacariense. Ótimo. Obrigada, secretário, pela entrevista. E essa reunião, então, acontece nesta quinta-feira à noite aqui no Pátio dos Trilhos. A gente volta agora nos estúdios.